Música Estudante UNTL em Bela IHAC suba aula online no matéria semestre em par-se da Cremata precisa atuir aula recuperação. Música Estudante UNTL em Bela IHAC suba aula online durante o ano e é obrigatório onde participa e aulas recuperação no horário que a faculdade prepara. Música Estudante UNTL em Bela IHAC suba aula online precisa avançar no semestre segundo. Música Estudante UNTL em Bela IHAC suba aula online no semestre. Música Música Estudante UNTL em Bela IHAC suba aula online. Música 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 Então, agora, o Raul, você que é, tá com a avisa que ele mais vale, Raul, dia 15, 16, se não é, em 16, 17 anos, alunos seriam mais atuindo faculdades, mas ainda não vamos, ainda foi em Rátena, alunos não resistem a distância de anos, agora, ele foi com a KRS, ao mesmo tempo, ele já era em Rátena, e não era em Rátena, em Rátena, em Rátena, em Rátena, e quando ele beneficia a propina, automaticamente ele está em Rátena, e ele está em Rátena, e ele está em Rátena, e ele está em Rátena, quando ele não resiste, ele está em Rátena, no final, quando ele não vai falar isso, ele está em Rátena, e ele está em Rátena, e ele está em Rátena, e ele está em Rátena. Dados na BUNITL, apresentam para o Ministério do Ensino Superior Ciência na Cultura, e a fula em maio, tem um risco do Arrua Nulo, para beneficiar o estudante ativo, e quando não tem um risco do Arrua Nulo recidido, se apresentam os dados do estudante FON. O estudante de licenciatura no estudante pós-graduação mestrado é muito criado no recinto do livro. O estudante deve ser dado o cartão que pulsa a internet no propinas ou razão limitação data na regulação dados de decremata. Não temos o estudante de cirurgia antes no selo ou no propinas e no semestre impar e no semestre para ser a selo também no loridade de cartão planificação e a administração de ele, onde ele foi visto. O que é isso? O que é isso? O segundo semestre é o primeiro semestre, ele foi para a selo, nos últimos anos aqui não boraar estamos bastante comprados para a selo. Isso não tem resistência após a selo. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Tchau, tchau.